Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão, hoje estamos aqui para jogar Tomb Raider, pessoal, esse é um jogo que já fazia tempo que eu estava para trazer para o canal, coloquei algumas fotos na fanpage do Facebook, para quem não conhece está na descrição do vídeo aí a fanpage, então eu coloquei algumas fotos lá, fiz alguns comentários e tal, porque eu estava jogando Tomb Raider e resolvi trazer um vídeo aqui para vocês, não vai ser série, nada, talvez eu traga mais vídeos além desse, mas eu já estou com o jogo bem desenvolvido aqui já, já faz um tempo que eu estou jogando aqui, 26% de progresso, então vamos lá, vamos seguir aqui, faz alguns dias que eu joguei, não lembro bem de onde eu vim, vamos ver se é para cá, eu achei bem fantástico esse jogo, não foi daqui que eu vim não, Achei bem fantástico esse jogo, graficamente falando, então muito perfeito, inclusive tive que abaixar bastante a configuração aqui para conseguir gravar, para não ficar travando nem nada, então vamos lá, vamos seguir, a gente está na caverna, eu já tenho bastante coisa, já tenho 3 tipos de arma aqui, eu tenho arco e flecha, uma pistola e uma espécie de rifle, E também tem a tocha que se acende sozinha, eu consigo segurar aqui o X no caso, do controle de Xbox, que é o que eu sempre utilizo nos jogos de PC aqui, e ela acende essa tocha aqui, no começo do jogo você não tem esse tipo de tocha, então vamos lá, vamos seguir, olha que massa cara, o gráfico desse jogo eu achei fantástico mesmo, Está chegando em algum lugar aqui, olha o malucão aí, caraca que isso, os caras vão atirar nessa bagaça, nossa, o cara zoou um monte, quebrou um monte ali, E vocês podem ver que o jogo está em português, inicialmente ele já está em português, não tive que botar nenhum tipo de legenda externa no jogo, ele já vem em português, tem muito botão de reação nesse jogo também, uma coisa que acontece bastante, eu achei bem legal mesmo o jogo, olha o tamanho do maluco, não sei se é porque ele está perto ali, mas olha o louco, o cara parecia gigantesco, Esse Tomb Raider, na verdade, ele se passa, teoricamente, antes de todos os outros, se eu não estiver enganado, porque ela está mais jovem, ela está bem jovem, a Lara Croft aqui, então ele se passa antes de todos os outros, Olha, ela está bem diferente dos outros, realmente, olha, isso aqui é muito parecido com o começo do jogo, a gente começa amarrado, só que no começo do jogo você está de ponta cabeça, Aqui agora eu já estou normal, olha, aí aparece o botão de reação, você aperta, e ela vai reagindo, eu estou jogando no nível mais difícil aqui, está no nível, se não me engano são 3 níveis, fácil, normal e difícil, está no difícil, nessa parte de reação de botões, no nível difícil, é meio complicado, porque é muito rápido, então você tem que ficar bem ligado, mas geralmente é o X ou o Y que aparece, isso é bom, Geralmente o X quando você tem que bater em alguém, e o Y quando tem que reagir rápido, então já estou meio ligado aqui, mas é bem rápido na hora de aparecer os botões, Encontra uma saída, vamos lá, saída aparentemente é aqui, né, vamos lá, ela tem pontos de habilidade que você pode comprar também, você pode fazer melhoria nas armas e tal, bem bacana mesmo, vamos lá, Tem algumas partes que você tem que passar em modo stealth, essa pelo jeito é uma delas, olha o tamanho do porrete do tio ali, caraca, velho, Olha, pelo jeito a gente tem que passar meio que em modo stealth, ele não pode ver a gente, se ver provavelmente eles vão matar a gente, vai tipo falhar e vai voltar, Eu já passei um trecho mais para trás no jogo que era assim, uma parte de uma aldeia que a gente está lá e começa a ser capturado os amigos da Lara e tal, E é bem nesse estilo, olha que ossada cara, que tal lugar aqui, puta que cemitério que é o negócio Deslizamos aqui, olha o machadinho que ela tem na perna de escalar a montanha, bem bacana também, tem um rádio ali, olha aquele amarelinho que parece uma trena de medir parede, É um rádio que a gente se comunica com o pessoal, olha, tempestade de areia, sei lá que é isso, vamos lá, ela não corre, não tem botão de corrida, Ela corre automaticamente, aqui no caso ela não anda mais rápido, porque ela está tipo ferida, né, tem botão de pulo, ela pula pra caramba nesse jogo, Vamos ver o que que tem aqui, tem um cara, vamos tomar a arma dele, é uma doze, hein, uma doze cano curto ainda, hein, escopeta, beleza, Beleza, olha como ela pula, velho, o B geralmente é pra esquivar, dá pra você esquivar e jogar lama na cara dos caras, dependendo de onde você estiver, Isso é uma habilidade que você compra, eu não utilizei ainda, faz pouquíssimo tempo que eu comprei, mas eu sei que dá pra fazer, mas ainda, como eu falei, não tentei, né, Vamos entrar aqui, cara, esse jogo é muito legal, é uma aventura muito bacana esse jogo, você começa a jogar, você começa a se envolver, E quando você vê, já passou um tempão de jogo, e você não sente passar, é muito rápido, o jogo é bem frenético, ele vai mudando a paisagem, No geral é montanhas aqui que a gente tá, né, tipo uma ilha que cai o avião, mas vai mudando a todo momento o cenário, então não fica uma coisa cansativa, E você tem sempre a opção de matar os inimigos como você quiser também, você tem, você não consegue dar porrada, pelo menos por enquanto eu não consigo, Mas você pode matar tanto na pistola quanto no arco e flecha, no arco e flecha se você souber matar o cara, ele nem vai te ver, é um mod stealth, né, E também você consegue chegar pelas costas do cara e matar ele com o arco sem fazer barulho, você tipo enforca ele, mas isso só se ele tiver de costas. A gente tá atrás desse tal de Rimiko aqui, que é uma espécie de, é uma espécie de, puta, eu não vou saber expressar exatamente o que é esse negócio, É como se fosse um santo, alguma coisa do tipo aí, que ela tá procurando, é uma cidade, E esse Rimiko é como se fosse uma espécie de deus aí, que é, que é cortejado na cidade e tal. Cidade não, na verdade é tipo uma ilha, né, que eles, que eles foram em busca aí. E aí tem vários rituais aí nas paredes aí que o pessoal fazia, a gente acha uns livros contando um pouco a história dessa Rimiko, Ou Rímiko, não sei exatamente qual que é o certo, é aí ó, rainha e tal. E tem, tem até um, não vou dizer que tem bastante cutscene, mas tem um certo tanto de cutscene aí no jogo, Mas não chega a ser cansativo não. Ó a galera ali, já me viram. Agora tem que descer bala nos caras, velho. Vixe, a doze é massa, hein. Fora, malandro. Como eu falei, tá no nível difícil, então não dá pra brincar muito não, velho. Muito da hora a doze, cara. Caraca, acabou a bala. Acabou a bala, acabou a bala. Ah, velho. Safado. Matei, mas me mataram. Puta merda, cara. Tem um cara atirando lá de cima que me ferrou. Vou ver se eu consigo ver ele agora, velho. Eu tenho uma pistola, a pistola tem mais bala. Vamos lá, vamos pra cima desses caras, velho. Esses caras que vêm no corpo a corpo é tranquilo. Acabou a bala também. Ah! Ah, maluco. Morre aí. Muito safado. Droga, velho. Na perna. Agora sim. Toma, trouxa. Dá pra você atirar na perna também e imobilizar o cara. Quer dizer, você pode... Não é imobilizar o que fala. Eu esqueci, tem uma palavra específica. O cara é cego, velho. Morreu, rapaz. Ah, vamos na pistola. Acabou a pistola também? Achei que eu tinha pegado munição ali. Aí, acabou a musiquinha, acabou os caras. Beleza. Tô, tô me confundindo um pouco com os botões aqui. Eu tenho quatro armas agora. Beleza. Tá, vamos pegar os itens dos caras, que eles têm munição geralmente. Coisas do tipo. Beleza, matamos todo mundo. Ela é bem rápida. É bem tranquilo fugir dos caras no geral. Dá pra pegar cover em algumas partes também. Mas aqui, no caso, era batalha direta mesmo. Não tinha muito o que fazer. Tá, ó. Munição. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Eu acho que o fogo, a tocha, né? Ela chama atenção de inimigos. Eu não tenho certeza. Eu não usei muito ainda a tocha. Pra saber se o cara viu o fogo e tal. Ele vai vir atrás de você. O que provavelmente sim, né? Tá, que merda. Que barulho é esse, tio? Que coisa é essa que ela tá falando que eu não tô vendo? Ah, tem esse... É... Apertando o LB. Tem esse negócio de instinto. Você consegue ver onde que tá o objetivo, praticamente, ó. Vocês tão vendo que tá brilhando ali? Tem alguma coisa aqui, ó. Provavelmente quebrar essa madeira pra gente fugir. Eu acho que na bala não quebra. Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer. É uma habilidade também que eu tenho. Quer ver, ó. A flecha. Eu consigo atirar a flecha e puxar um objeto. Eu só preciso ver pra onde. Quer ver, ó. Ó. Sempre onde tiver corda, eu consigo puxar o sino, ó. Tem uma corda em volta dele, eu consigo atirar na corda e puxar. Isso vai ter em muito lugar pra você fazer uma espécie de ponte com a corda. Você atira na corda, estica até um ponto e faz uma espécie de ponte e ela sobe e vai embora. Beleza, abrimos aqui. Cara, eu achei bem fantástico mesmo esse jogo. Vamos lá. Ela baixa automaticamente, não é preciso apertar nenhum botão aqui pra fazer essa parte de crouch aqui. Sozinha ela faz. Os caras estão por algum lugar aqui, ó. Nessas partes que tem fogueira, é como se fosse uma espécie de save. E você consegue mexer no equipamento e tudo mais, ó. Pontos de habilidade, eu posso comprar um ponto aqui, ó. Aí tem de sobrevivente, de caçadora e de combate. Combatente, né. Aí tem esses três, ó. Os sobreviventes, vocês estão vendo que já tem mais coisa comprada, ó. Ó, colecionador de ossos. Pilar com cuidado, corpos de animais irá te recompensar com fragmentos extras. Ou seja, quanto mais animais você matar e mexer no corpo deles, mais itens você vai ter. Você tem animais, ó. Como o alce, no caso. Você tem coelho. Você tem galinha. Tem bastante bicho aqui, uma espécie de pomba também. Você consegue matar e pegar item deles. Parece um pouco com o Far Cry. Parece um pouco, não muito. Ó, beleza. Deixa eu ver se eu tenho item. Eu acho que eu não tenho o suficiente de XP pra recarregar... Pra conseguir alguma melhoria. Talvez na 12 que eu peguei agora, ó. Tá 0%. Com o XP que você acumula, você troca por melhorias, ó. Tem a melhoria de 300 aqui, ó. Ciclos mais rápidos entre tiros aumentam a frequência de tiro. Ou seja, vai ficar mais rápido o tiro aqui. Ó, esse aqui, ó. Ajuda a manter a arma estável, reduzindo o seu coice, né. Que é o recuo. Quando você atira, ela não vai subir tanto. Vamos comprar esse daqui. Isso aqui é com o XP. Isso daí eu ganho matando caras, pegando itens na fase e tal. Beleza. Conseguimos aqui uma melhoria, então. Aqui tem munição. E vamos pra cá. Ó, aperto o LB pra usar o extinto. Geralmente ele aparece a dica ali quando tem coisa no cenário que você tá, ó. Quando tem alguma coisa mais interessante, ó. Aqui me parece que tem alguma coisa, ó. Minha escopeta deve funcionar. Ela fala também, dá algumas dicas, ó. Ué, mas dá pra ir pra cá também. Agora eu não sei. Porque tem coisas, tipo, secundárias. É, tumbas escondidas e tal. Que você pode ir, que é uma espécie de bônus. Caraca! Acho que eu me ferrei vindo pra cá, hein. Não, mas dá pra andar pelo canto aqui, ó. Dá pra andar pelo canto. Agora se ela passa pra lá, eu não sei. É, passa. Olha que massa, cara. Eu não sei agora se é bônus pra cá, mas beleza. Vamos lá. Vamos ver até onde a gente chega. Vamos nessa. Tem a parede certa que ela consegue escalar com... Com aquela machadinha também. Não é qualquer parede. Beleza, vamos, 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 vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Beleza, vamos embora. Vamos sair daqui que esse negócio tá despedaçando, velho. Não consigo abrir isso. Não, olha uns caras ali, ó. Puta que merda. Já ativou os caras, velho. Tô na cabeça aí, maluco. Safado. Esse cara embaça. Puta, cara com escudo. Esses caras com escudo, você tem que esquivar. Ó, você esquiva, ele vai abrir e você dá tiro, ó. Beleza, maluco. O cara não morre não, velho. Ah, não, que hora pra recarregar. O cara é meio burro, né? Isso aqui tá no nível difícil, né? Vocês viram, o cara atirando pro outro lado, sendo que eu tinha dado a volta. Tem uns... Uns bug meio idiotas. O cara é meio burro, realmente. Isso daí eu achei um pouco zoado em alguns momentos. No geral, corpo a corpo, quando você tem que batalhar com os caras, é fácil. Apesar de estar no nível difícil, ela é muito rápida. Você consegue pular, esquivar e tal. A não ser quando é lugar muito fechado. Que eles acabam te cercando, trocando fogo em alguns lugares também. Caralho. Toma no peito aí, maluco. Vamos lá, vamos pra cá. Beleza, sobe. Eu acho que lá que era o bônus, na verdade, indo pra aquele buraco, não sei. Porque aparentemente aqui é a história normal mesmo. Aproveitar pra recarregar as arminhas, né? Ó, isso aqui já é um rifle, ela busca mais longe. Ó. Tem que puxar esse sino pra algum lugar, ó. Sempre quando eu tenho essa corda, eu tenho que puxar. Vamos ver o que que faz. Ah não, isso aqui eu acho que é bônus mesmo. Porque eu já passei um bônus igualzinho isso aqui. Eu abro aqui, ele bate um vento. Tá. Agora eu tenho que ver onde que eu tenho que chegar, ó. Vamos ver o que que esse aqui faz. Vai abrir o outro escotilho aqui. Mais vento ainda. Tá. Vamos puxar o sino. Eu não sei se vai adiantar, não sei se é isso realmente. É, tem que bater no grandão lá, ó. Beleza, bateu. Mas será que era só isso? Bom, não sei. Provavelmente não, porque não aconteceu nada, né? Eu acho que tem que fazer o grandão bater na cara desse aqui, talvez. Sei lá. Pode ser. Opa, tem uma coisa aqui. Munição. Beleza, vamos puxar aqui então. Eu acho que é isso. Geralmente essas escotilhas fecham, né? Não sei porque que elas estão abertas aí. Talvez uma janela por vez. Talvez uma janela por vez, ó. Talvez uma janela por vez. Ela dá algumas dicas também. Ó. Tentar com uma janela só. Opa, tá caindo um monte de coisa. Ah, tá. Ele faz curva, dependendo do jeito que vem o vento. Ó, o vento tá vindo da esquerda, né? O negócio fica meio que torto ali. Tentar fechar essa aqui. Vamos ver o que acontece. Tá balançando tudo aqui. Mas tem mais janela pra cá. Nossa, tem muita janela. Tá despedaçando, mas apesar que só abre duas. Bom, vamos tentar abrir essa primeiro. Tem bastante puzzle esse jogo aqui. No geral não é muito difícil, mas às vezes você quebra um pouco a cabeça. Tem um ou outro que quebra a sua cabeça. Mas os que são secundários que tá... Que tá me fazendo... Quebrar a cabeça. Ah, tá. Tem que quebrar as madeiras aqui, ó. Puta que bosta é o cara, velho. Toma o peito aí, maluco. Ah, vou na bala, vai. Vou na bala aqui com esses caras não dá pra brincar, não. Vai, chega aí, maluco. Chega aí pra tomar tiro na cara, rapaz. Até acendi a tocha sem querer. Ó, vocês podem ver que com a tocha, ela só usa arma pequena, ó. Apaga essa tocha aí, minha filha, vai. Vamos na doze mesmo, velho. Não, os caras que catam uns cover é muito idiota, cara. Ó, vocês tão vendo que eu ganho XP também, ó. Tenho que dar fora daqui. Aquele sino deve funcionar. Tá. Ó, peça de arco encontrada. Deixa eu ver de novo aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa com esse sino, cara. Eu não sei se o negócio desmorona comigo aqui. Porque a coisa tá ficando feia, hein. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos abrir a outra janela. Fecho uma janela. Abri outra. Uma de cada vez, como ela falou, né. Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa pra tentar... Acho que tem que soltar esse sino. Não sei ao certo. Vamos, vamos. Ó, a madeira tá quase quebrando. Mais uma porrada deve quebrar, ó. Puxa de novo. Agora vai. Parece que não acontece nada. Deixa eu descer ali embaixo pra ver o que tem. Porque aparentemente não tá acontecendo mais nada ali. Ó. O caminho para sair está bem aqui, ó. Na verdade o sino, ele vai cair, vai quebrar o chão pelo jeito e a gente vai embora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro do sino. Não tem nada. Nem lembro como que eu subi. Ah tá, é por aqui. Tem que quebrar aqui, de algum jeito, com o sino. É estranho que eu tô batendo ali e não acontece nada. Ó, a madeira não quebra, cara. Só se eu tentar abrir essa escutilha também. Vamos ver se vai. Agora eu vou ter que pegar e atirar nessa. Vamos ver. Ah, tem que quebrar lá em cima, ó. É isso mesmo. É com as duas. Agora vai, ó. Aê! Tá desmoronando tudo, maluco. Vamo lá. Ó os caras saindo aí. Ó o tamanho do cara, véi! Tá, vamo fugir. Não, corre, corre, corre! Demorei pra correr, véi. Os caras vinham de frente, bola. Nossa! Não! Puta merda! Demorei pra partir, cara. Esse foi o problema. Demorei muito pra partir. Vou voltar daqui já, beleza. Eu saiba não tem nenhum jeito de ir mais rápido do que isso. O B, ela dá essas rastejadas aí, mas não sei se adianta alguma coisa. Ah, tronda, véi! Do céu! Nossa, na hora de pular dei duas rastejadas, véi. Ah, ela dá uma esquivada. Beleza, agora vai. Agora vai, agora vai. Vamo lá, vamo lá, Lara. Vamo lá, vamo passar isso aí. Beleza, tranquilo aqui. Ó. Beleza. Vamo, 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 minha filha! Puta merda! E agora? Nossa! Bora! É, aqui já é cutscene, ó. Já não tô controlando mais nada. Agora sim, eu passo a controlar. Beleza, tem que abrir caminho na bala aqui. Beleza, caímos dentro de algum rio aqui. Frenético o negócio, hein. E aquele cara, pelo jeito, a gente vai enfrentar ainda, cara. Aquele grandão lá. Tá com cara que esse cara a gente vai enfrentar mais pra frente. Ó o braço dela bem zoado, hein. Tudo arrenhado e tal. Bom, pessoal, eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui. Era mais pra trazer aí um gameplay pra vocês conhecerem o novo Tomb Raider, né? Novo assim, né? Foi lançado em março de 2013. Não é velho, né? É o mais novo que temos aí. Mas não é fresquinho, fresquinho, por exemplo, do mês de julho. Mas enfim, é o mais novo que temos. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, seu favorito. E não se esqueçam de se inscrever no canal. É isso aí. E até mais. Eu tive sido perdido. O que? Onde você está? Onde você está?